Amigos são flores e poemas Amigos são flores São flores plantadas ao longo do nosso caminho para que saibamos encontrar primavera o ano todo Quando o outono chega cheio de beleza e melancolia os amigos estão presentes nos trazendo alegria E quando o inverno vem frio e escuro trazendo saudades e noites longas os amigos nos trazem calor e luz com o brilho da sua presença Essas flores belas perfumam nossa existência e nos fazem ver que não estamos sozinhos Se amigos são flores que duram um ano ou um dia não faz diferença porque o importante são as marcas que deixam nas nossas vidas São as horas compartilhadas horas de carinho, horas de amor e cuidado Um amigo que se doa sem esperar retorno que se entrega pelo prazer de ver a felicidade do outro É uma flor que merece cuidados especiais Um ser grande e importante que nos emociona só pelo fato de existir É alguém que consegue chegar até nossa alma É um presente de Deus Se todo mundo nos virar as costas e no meio desse mundo uma flor nem que seja uma única flor de amizade nascer em nosso jardim então toda a vida já terá valido a pena Amigos são poemas Os verdadeiros amigos são a poesia da vida Eles enchem nossos dias de cores, rimas e risos e nos seguram a mão quando caminhar parece difícil Eles nos mostram que mesmo em dias nublados o sol está no mesmo lugar e nos ensinam que a chuva pode ser uma canção de ninar nas noites solitárias e vazias Um amigo é alguém que nunca nos deixa só mesmo quando não pode estar presente pois sabemos que um pedacinho do seu coração está conosco Um amigo é alguém que pensa na gente mesmo estando separado por mil mares É alguém por quem a gente sabe que vale a pena viver Um amigo nem sempre diz sim quando dizemos sim e não quando dizemos não Mas ele vai nos fazer entender com mais clareza aquilo que não conseguimos entender sozinhos Um amigo é um bem precioso que não devemos deixar guardado numa caixinha de joias para usá-lo quando precisamos Mas tê-lo sempre presente junto a nós mostrando ao mundo que riqueza mesmo é ter um verdadeiro amigo Amigos são flores Amigos são poemas Como flores devem ser cultivadas com carinho e dedicação para que as tempestades da vida não esfacelem suas pétalas e para que possamos ter seu perfume em todas as estações Como poemas devem ser sentidos nas fibras mais sutis da alma com respeito e gratidão Para que seja uma melodia risonha a embalar nossas horas em todos os períodos do ano Amigos são feitos do ano Amigos são feitos do ano Amigos são feitos do ano